E aí rapaziada, estamos de volta com o nono vídeo, desculpa, oitavo vídeo do canal nessa jornada do Firehead. Então agora a gente vai enfrentar o ginásio aqui da cidade que eu estou, que é do Célago, da Erika, o que é o nosso de flama pela Uru. Então bora lá, descendo aqui, ó, temos que cortar aqui esse matinho, opa, não é aqui que vai apertar mesmo. Entramos aqui, tem um edifício, muitas flores, né, muitas e muitas flores, ó. Aqui tem um senhor, oba, esse ginásio é ótimo, cheio de mulheres, olha só que taradão, né, tiozinho saiu do bingo, vai lá ver as minas. Então vamos lá, vou tentar a primeira menina, devo dizer que esse ginásio, só as verdadeiras damas são permitidas. Então, um ginásio bem feminista, né. Menina Kay, usou o Bell Sprout, e o Graulinho vai tocar o terror aí nesse ginásio, já estou vendo, né. Só bicho de planta, Graulinho aí de fogo, se não envenenar, vai fazer a festa, né. Vai pra cima, Denise Graulão! Ó, já começou bem, eu quase matou o Bell Sprout. Puta merda, ela meiaça. Não envenenou, show de bola, então o Bell Sprout já está acabado. Vamos ver o que é que ela vai mostrar agora aí. Um Whipping Bell, esse mais forte, mas bom, porque vai dar um XP maior. Ó, a Braz já tira mais que meia vida dele. Ó, venenoso, ufa, errou. Então, primeiro aí, o Graulinho não teve dificuldade nenhuma pra ganhar na primeira capanga aí da Erika. Deu boa. Você é bruto. Não gostou do cara, né. Vamos lá, ó, bem-vindo. Está entediado, ó. Essa já bem mais gentil, né, do que a outra. A outra já brabinha. Mais bonita também, a Bridget. Mandou um odd. Graulinho. Vamos no bravo, ó. Tirou meia vida do Whipping Bell, e do Odd não tirou nem a vida. Doido. Deixou queimado, já era. Já era, só não me envenena, por favor. Ufa, continuou com o doceador mesmo. Vamos ver o que ela vai mostrar agora. Vai ser um Odd, outro, ou até um Gloom. Bellsprout. Acho que ela tem quatro pokémons, né. Pode ser que seja depois Gloom e... O que seria bom pra dar bastante XP. Nossa, quase matou já. O que o Sonifilo fez? Aí, é chato. Vou dar um... Vou, isso eu tenho um... Negócio, um esperto, ó. O Grawl acordou. Mandou um enrolar, beleza. Não tiramos muita coisa. Vamos mandar um mordido. Vamos ver o que vai vir agora. Um Odd de novo. Agora o Braz nos tirou bem mais, né. É porque passamos de nível. E pó venenoso não... Não era pra ter acontecido isso, né. Porque... O Braulinho... É pra levar o ginásio todo. Porque ele tem... Super efetividade e precisa muito par, né. Mas agora foi. Vamos ter que encarar assim mesmo. Se por acaso ele vier desmaiar... A gente vai lá e... Revive ele também. Sem problema. E também, se precisar de outro Pokémon... Tem a Enfero. Que... Leva facilmente sobre as plantas. Com o Brazos. Quase mata, né. E foi queimado, beleza. Já ganhamos, né. Também. Pronto. Pronto. Nós por queimamos. Vencemos a Bridget. Você derrotou a Bela Bridget. Maquiagem. Por que ela falou maquiagem? É um xingamento agora. Gosto de tipo grama. Gosto de como são fáceis de um par. Não acho tão fácil assim, né. Irmã Gêmea é da outra, né. Bela Tamia é essa. Bela Sprout. Nível 24. Talvez o Grauninho não consiga vencer de primeira já, né. Vamos ver. O Brazos tirou muito. Vamos ver quanto vai tirar o ataque que ela vai fazer da gente. Do Aço que provavelmente vai nos matar, né. É. Mas o Veneno agora nos mata. Então complicou. O Grauninho já era. Vamos ter que voltar depois e reviver antes de enfrentar a próxima treinadora. Então vamos usar o Firo. E também. Tem muita tranquilidade. Com picada ele vai destruindo em todo mundo. Mais um Bell Sprout. O Firo vai subir de nível. Depois desse. Vamos dar uma picada. Talvez deje hit kill já, será? É, já deu. Pronto. Vamos ver se aprendeu o ataque. Vamos ver, Firo. Não. Não adianta. Firo não aprende o ataque bom. Tá demorando pra aprender algum ataque legal aí. Do tipo... Voador, né. Tá. Vamos voltar lá então. Eu preciso ressuscitar. O meu cachorrinho. Estamos de volta então. Com o Graulinho recuperado. Entrando no Ginado. Tem aquela moça ali do canto, ó. Ela agora que vamos enfrentar. E aí, você esteve aqui mais cedo? Que... Olha só. Que legal. Ela soube disso. Eu fiz Tatina. Mandou o Bulbasauro. Metade da vida já foi. Usou o Poissonifero. Pra me atrapalhar um pouco. Vamos ter que esperar o Graulinho acordar agora. Não tem mais... Nenhum item pra fazer ele despertar. Poligilete. Tirou bastante, deu. Por ser não efetivo. Mais uma vez. Poligilete. E o Bulbasauro. Um adversário bem mais difícil do que o Bertholdi. O Graulinho continua dormindo. Olha, se o Graulinho não acordar, ele vai acabar morrendo? Vai morrer? Caramba. Não é que eles vão chicote esse pó, que é bem mais fraco. O Graulinho acordou, enfim. E não matou ainda. Vixe. Sorte que eles vão chicote... Não, matou o Graulinho. Slap. Vamos usar o Digly Pump. É um pulso água mesmo. Meu Deus, me fez dormir também. Que Bobossaurinho, hein? Vamos continuar tentando fazer um pulso água até acertar. Pronto, Digly Pump não dormiu muito não. Vamos usar o Ibsauro. Eu vou usar o Ibsauro. Se o time já foi chato, tentar o Bulbasauro, imagina o Ibsauro. Vamos usar o Fear. Se não, a gente vai ter problemas. Mas seria um XP muito bom para o Graulinho. Pena que ele desmaiou. Não, acertou agora o Passonica. O Fear ganhou duas bicadas e acabou a brincadeira. Nossa, deu muito XP aí. 700 e pouco. Você ou o Olho Vivo. 480. Vamos reviver o Graulinho. Se tiver revive, tem uma apenas. Não, não. Melhor voltar lá para o centro Pokémon mesmo. Então vamos lá. Pela terceira vez entrando nesse ginásio. Vamos enfrentar os pessoal da lateral. Vamos ver se tem mais alguém lá para cima. Olha, que disse que não. Não. Vamos então entrar aí. Onde está a realeza aí, né? Nesse ginásio. Primeiro aquela de baixo ali. Não deu tempo. Prazer em conhecê-lo. Meu hobby é treinar Pokémon. Outra gentil aí, né? Essas aí, as belas aí, sempre que são gentis. Esse é Qt. Menos pior porque não pode me envenenar, esse. Ah não, usei mordida. Mas tudo bem, acho que é super efetivo também. Sem querer, usei um ataque super efetivo. E ainda foi ótimo, né? Chegou a vacilar ali. Então deu boa pra caramba. Sem querer. Acabou dando melhor do que esperava. A Belalori foi derrotada. Esplêndido. Ganhei um 7, 2, 8. A mocinha ali de baixo. Bem-vindo ao ginásio de Celadon. Melhor você não saber estimar as damas aqui. De jeito nenhum. Todas são boas treinadoras. A Mari. Gostaria de batalhar. E ela vai usar um Bellsprout. Essas tem cinco Pokémon. Essa é uma luta um pouco mais cansativa. Tomando um cafezinho aqui. Dei uma esquentada. Tirar aí um... Casaco. Vamos lá. Bravas nele. Ou nela, né? Melhor dizendo. Porque é uma Bellsprout. Usou Esporo. Já me paralisou. Mas é muito complicado esse tipo de Pokémon. Te envenena uma hora. Te paralisa na outra. Te faz dormir na outra. E ainda ela usa Super Poção. Não sei porquê. Esse Bellsprout deve ser muito especial. Eu vou continuar usando Bravas. O ataque aumentou aí. Do Bellsprout com esse ataque. Um ataque especial. O Graulio continuou paralisado. Ele continuou fazendo crescimento. Agora sim. Usamos Bravas. Quase matou. Vamos usar novamente Bravas. O Bellsprout não conseguiu. E realmente ela gastou uma Poção aí à toa. Não fez sentido. O Graulio passou pro level 23. Mais um Oddish. Vamos continuar com o Graulio. Mesmo paralisado. Precisamos buffar ele aí. Nos XP. Usando Doceodor. Tá ótimo. Pode continuar usando. Meia vida foi do Oddish. Continua usando Doceodor. Tá ótimo pra mim. Mais um. Vamos ver o que que vai vir agora. O Ipin Bell. Começa a melhorar. Chicote se porta. Não efetivo. Mais um Brava a gente já ganha. Mais um XP obtido aí. O Graulio. Se tivesse dado ataque crítico antes. Eu acho que seria feito crítico. Agora um Gloom. Outro que vai dar bastante XP. Continua fazendo Doceodor. Não sei porquê. O Graulio paralisado. Tá demorando, né? Agora mandou um Absorver. Tirou muito e pouco. Ah, Graulio. Como é que fica fazendo Absorver? Continua paralisado, Graulio. Agora enfim. Os do Bravas. Quase meia vida, né? Não chegou a tirar meia vida. Vai, Graulio. Paralisado, amigos. Tá difícil pro Graulio fazer ataque desse Gloom, hein? Continua paralisado. Tá difícil. E agora enfim os do Bravas. Torcei pra usar mais um aí logo. Antes que ele me mate. E agora sim já era o Gloom. 621, deu um Mojo XP. E vai lá com Ivysaurum. Vamos continuar com o Graulio até o fim. Agora que a gente já tá aí, né? Provavelmente o Arvissaurum vai desmatar. Mas vamos continuar. Bom, a Folha de Lep deve ser fatal. Então vamos. Então vamos. De Filho. E de cara nele. Passou Nifro. Me fez dormir. Torcei pra acordar logo. O Filho também tá dorminhoco pra caramba. O Galera passou a noite em claro pelo jeito aí. Enfim acordou o Filho. Acaba com a brincadeira, Filho. Muito bom. Encontrei a Mari. E agora vamos novamente lá reviver o Graulio. Preciso muito treinar nele. Já estou voltando. Estamos de volta. Vamos enfrentar agora a última. O menino aí. Antes de enfrentar a Erika. Aquela que está. Olha lá do direito dela. Deve ser a sua. Ah não. O lado esquerdo dela mesmo. O lado direito que a gente enfrentou. Não gostamos de Pokémon tipo inseto ou fogo aqui. Bom. Então vamos. O Filho pelo menos não é mal vindo. Né. Mas. O Graulio é mal vindo. Ah vai Graulio. Indesejável Pokémon. Vamos mandar um Brasas. Meia vida. Esporo. Não. Meu Deus. Mas é muito chato esses caras velho. Usa o absorver. Ela vem ácida ainda. Pronto. O Graulio. Não subi de nível. 24. Quase no nível da galera aí. Né. Ela vai usar um Bloom. Não vou trocar. Vamos continuar com o Graulio. Continuando usando o docedor. Também tá ótimo. Mais um Brazas e a gente ganha a partida. Pronto ganhamos. E agora vamos enfrentar a Erika. Vai ser o duelo mais difícil aí. Inclusive vamos mudar a estratégia. Então vou começar com o Graulio. Primeiro eu vou tirar ele da paralisia. Eu acho que eu tenho aqui um dos paralisos. Então o Graulio. Opa. Tava botando o Fear. Pronto. O Graulio está curado. Agora a gente vai mudar a estratégia. Vamos começar com a Jigglypuff. Pra gente poder fazer dormir aí. Pra gente poder fazer um Pokémon. Aí depois o Graulio entra. Queimando ali. Com ele dormindo. Seria ótimo, né? Nossa, a Jigglypuff pode ser calma. Mas ela é famosa pra... Vamos lá, calma. Olá, que lindo tempo, não é? Mas está tão agradável. Ó, devo ter cochilado um pouquinho. Seja bem-vindo. Meu nome é Erika. Sou líder do ginásio de células. Sou uma estudante da arte e dos arranjos florais. Meus Pokémon são exclusivamente tipo grama. Ó, desculpe. Eu não sabia que você queria me desafiar. Muito bem. Não irei perder. Cara, eu acho que eu não sei se a galera planta aí nessas coisas aí. Muito zen, muito estranho. Parece que é uma certa erva aí que eles estão consumindo. Vamos lá. Vê que o Tribel saindo. Nível 29, hein? Mais forte que os nossos Pokémon. Usou Sporo. Ainda bem que não rolou. A canção chegou, pegou ali. O Tribel já vai dormir. Vamos lá, botar o Graulinho. Já intimidando ali o Tribel. Se quiser dormir, hein? Brasas nele. Vê que não tirou tanto assim, né? Por isso, ser um Pokémon que tá no nível muito alto. Ainda bem que tá dormindo ainda. Quase matou. Se ele dormir agora vai ser ótimo. Nossa. O Tribel dormiu pra valer. Ah, começou. Já botou uma Hiper Poção nele. Tava demorando, né? Agora provavelmente ele vai acordar. É muito tempo dormindo já, né? Nossa, sabia. Vai vir chato agora. Ó, já me paralisou. Me andou ácido. Vai tirar muito da minha vida. Ah, achei que ia tirar mais. Mas o Graulinho continuou paralisado. Aí, complica, né? O Graulinho paralisado total. Me complicou. Legal, agora vai fazer um Gigadreno aí. Esperar a vida. Acabou comigo. Coitado do Graulinho. Não teve nem chance, né? Os Graulinho estão paralisando a gente. Vamos lá, vou torcer pro Filho matar com uma bicada. Só antes que paralisem eles. Tem isso ainda. Ainda bem. Daqui a pouco a gente vê. Se tiver um revive ali, eu acho que tem. Dá pra reviver o Braulio até. Filho subir de nível. Vamos matar a Tangela. Não, vamos de Filho até o fim. Olha o quanto a bicada atirou já do Tangela. Pó venenoso. Óbvio. É complicado, amigos. Olha a bicada. Já matou a Tangela também. Um baita XP. Agora vem o Vaio Clube. Esse sim. Um pokémon mais forte aí da Erika. A bicada não tirou nem meia vida dele. O ácido vai vir corroendo. Coitado do Fir. Vai lá, Fir. Bicada. Quase matou já. Outro ácido. Será que vai me matar? Não matou. Vamos ver se resiste ao veneno agora. Coisa linda, Fir. Coisa linda, amigos. O Fir levou o time todo da Erika. 1.143 mochas foi obtido até o momento. Admito a derrota. Você é incrivelmente forte. Te ofereço essa insígnia arco-íris. 2.900 de grana, galera. A insígnia do arco-íris para pokémons leva 50. Abaixo de obedecer. Também permite pokémons usar o Impul fora das batalhas. Vamos pegar o Impul mais pra frente. Leve isso com você. Recebi um PM. 19. O que temos no tempo de 19? Contém Giga Dreno. Metade do dano que causa Dreno por arco-pokémon. Ah, ele é um... Ele é um absorver, só que muito melhor, né? Você não concorda que é um ataque maravilhoso? Com certeza. Muito obrigado. Tchau, meninas. Foi um prazer conhecer o Ginásio. Todas muito queridas, mas... Eu quero derrotar todos, né? Então, vamos lá reviver a galera. Eu vou também botar esse Mega Dreno aí no gloom, porque agora o negócio começa a ficar mais punk, né? Porque os pokémons mais fortes têm ataques mais destruidores do que os que a gente enfrentou até agora. Então, preciso também ter pokémons com ataques mais fortes. E o Giga Dreno é bem melhor do que o Absorver, né? Vamos até mostrar aqui o comparativo, ó. O Giga Dreno, 60 de ataque. Ele tem... Enquanto o Absorver, que tem a mesma função, 20 apenas de ataque. Então... Então... Feito. Vamos aprender o Giga Dreno. Então vamos lá carregar nossos pokémons e aí a gente vai voltar pra aquela cidade fantasma, né? Onde a gente não podia antes prosseguir, porque a gente não tinha o Silk Scope. E a gente conseguiu derrotando o Giovanni aí no cassino dessa cidade. Pronto. Vamos lá. Tchau, enfermeira. Agora vamos pegar a bike. Temos outra coisa também pra fazer. Cadê a bike? Tá na mão. Vamos lá. Ao invés de a gente pegar aquele túnel subterrâneo pra voltar, agora a gente vem aqui. Fala com o rapaz, ó. Esse chá parece muito saboroso. Hum, posso tomar essa bebida? Pô, valeu. Gluc, gluc. Gluc, gluc. Gluc. Se você quer ir pra Safran, você pode passar. Eu vou atirar esse chá com os outros guardas. Pronto. Agora a gente já ficou amigo do guarda. E vamos poder passar sempre por esses pedágrafos, né? Aqui a gente tá em Sapron, tá? É a cidade da Sabrila aqui, ó. Mas a gente vai passar direto aqui pra essa cidade. A gente não vai enfrentar nada aqui agora. Até porque, olha só, a equipe Ioggi tá tomando quase tudo. Então, vamos passar direto por aqui. Cortando o caminho, ó. O rapaz nem contestou nem nada mais. Já deixou a gente passar. A gente segue e volta por aqui. Enfim, chegamos à Lavanda. Tá? Vou. Primeiro. Primeiro não. Vamos direto lá pra torre Pokémon. Até carregar antes do Pokémon. Mas eu lembrei que eu já carreguei lá. Tá todo mundo com a vida cheia. Então agora, galera, vamos seguir aqui, ó. Antes a gente enfrentou aqui o Tanso, nosso rival. E parou por ali, ó. Aqui tem uma moça. Ainda não foi possível identificar os fantasmas. O Silphyscope é capaz de identificá-los. Então, quem pode fazer isso é só a gente, né? Olha aqui, ó. Um monte de névoa aqui, né? Ó, já temos Pokémon Selvagem. E é um Ghastly. Nível 15. Eu vou tentar capturar esse Ghastly, tá? O Lambida não afeta o Jigglypuff. Então, ótimo, né? O ataque infantável afeta Pokémons normais. O Suágua tirou mais do que eu esperava. Rancor. Ah, ele tirou um monte de um Impulsuágua. É isso que faz, ó. Ele tirou 3, ó. Eu usei 1 e perdi. Hipnose. Não acertou. Vou tentar usar o Canção. Fechou. Vamos tentar capturar esse Ghastly. Que é mais Pokémons que a gente precisa pra fechar aí os 30. Se é que a gente já não tem, né? Não lembro se eu não comprei exatamente quanto eu tinha. Mas pra gente pegar aquele item que é necessário. Vamos tentar primeiro a Pokébola. Espero que dê com a Pokébola. Fechou, Cozalinda. Molezinha pegar esse Ghastly aqui. Não rodar triste o Ghastly. Então vamos lá. O Ghastly vai se dar bem aqui. Muitos Pokémons do tipo Fantasma. As mulheres usam aí. Ou a Ninja, Patrícia. Vai usar um Ghastly, né? E, como eu falei. Os ataques do Ghastly. Do tipo Fantasma. Não afetam o Digo e Puff. Vamos rolar um Pulso d'Água. Raio Confuso. Esse não é um ataque do tipo Fantasma. Esse afeta, né? E foi o que conseguiu usar o Pulso d'Água. Vamos ver se não deixei ele confuso também. Seria bom. Ó. Ótimo. O Ghastly tá confuso. Mas usou Maldição. Olha que loucura, né? Você tá com aquele filme. Um filme emprega na testa. Diminui um monte o seu HP. Mas, se eu não me engano, eu tenho, acho que, sei lá, duas rodadas pra matar ele. Ele me mata, né? Ou vai tirando muito, assim, de mim. Uma coisa assim. Vamos ver se depois, mais pra frente, a gente consegue ver como é que é exatamente esse ataque. Eu não tô muito bem lembrado. Mas, de qualquer forma, o Digo e Puff acertou o ataque. E aí, deu. Vamos tomar alguma coisa aqui por baixo. Não. Direto pra lá. Então, vamos tentar a senhainha ali. O que é que é que? Cal. Não sei o que significa, né? Que língua é essa? Então, vamos lá. Um é. Lívio 24. Esse é um pouco mais forte que o outro. Acho que tá no nível 22. Vamos começar com o Pusto d'água. Olha, ele usou aquele Maldição. Aquele ataque louco lá. Que emprega no meio da testa. Metade da vida dele foi. Mas eu acertei ali pro suave, né? Deixei até ele confuso. Ó. Atingido pelo curso. Olha só, vai tirando minha vida, entendeu? Toda rodada, se eu não me engano, vai tirando minha vida. Mas ele acabou se matando ali. Confusamente. Diglizinho subindo. Ninja Carne. Perdeu. Teve que dar uma grana. Ah, nós. Tá. Aqui não tem... Ah, tem mais uma tiazinha lá em cima. Pena que não dá pra correr aqui, né? Nesse local. Olha o que apareceu aqui. Um Cubone. Outro Pokémon que a gente não tem. Vamos ver quanto o Pusto d'água vai tirar dele. E foi bom, hein? Se eu conseguir fazer ele dormir... Vamos tentar fazer ele dormir. Fez. Diglizinho tá demais. Tá bombando. Não erra mais nada. Vamos jogar uma Pokébola. Pronto. Mais um aí. Pego. Não. Vamos lá em cima enfrentar a outra Ninja. Opa, tem item ali também, ó. O item dessa é importante, ó. Ela tava protegendo esse item. Vamos só ver o que que é. Primeiro, enfrentar ela. Ninja usando o Gasterly, como sempre. Pulso a água. Ah, mandou o Raio Confuso primeiro. Não tirou muito. Usou aquele Maldição. É bom e é ruim, né? Porque também, se eu acertar ele, ele já morre. Mas o Diglizinho não conseguiu acertar dessa vez. Vamos ver quanto esse curso vai tirar. Tirou bastante, ó. O Gasterly já tá indo pro final da vida. Agora acertou. E acabou com a luta. E já Roup foi derrotado. Estou salto. O que que temos aqui? Corda pra fuga. Sempre bom. Sempre ótimo. Nunca vou reclamar aí. Dessas cordas pra fuga. Então, chegamos no segundo andar. O que tem bastante gente, ó. Pra batalhar. E já tem itens também, que eu já vi, ó. Tem um Elixir aqui. Primeiro tempo pra pegar os itens, né? Sem que as ninjas nos vejam. Desperta. Também é bom. Tem, inclusive, os fantasias tem hipnose. Essa aí me viu antes. Não me bata. Mas foi uma ninja. Quem tem que bater em alguém, geralmente quem bateria em alguém era você, né? O moleque de 12, 13 anos não vai bater em ninguém. O suago. Já tá quase no fim, o suago. Gira pra ficar confuso. Opa, deixa eu confuso também. Deixa eu ver se esse guess nosso debate aí. E aí, boa. E o Digly finaliza agora. Vai, Digly. Ah, não. Tudo bem. Vamos lá. Ainda temos um pouquinho de vida. Vamos até o fim, né? Ó, o guess também. Não conseguiu completar o ataque. E o Digly Puff tem a última chance aí de fazer. Mas se machucou. Já era, Digly Puff, né? É, galera. Mas beleza. Ganhou um XPzinho até bom. Vamos lá, de Graulie, né? O Graulie já chegou intimidando. Vamos fazer um Brazla aí. Mas o Graulie com mordida também tá muito tranquilo pra passar desses Pokémon tipo fantasma. Também temos o Artotum aí, que tem esse ataque. Bom, pegamos aqui. Super bola, ó. Bom. Vamos botar aqui. O Graulie pra ser o... Meu lead. Foi amaldiçoado comigo. Vamos ver o que a Ninja vai botar aí. Óbvio que é um Gap. Esperando por uma que bote um Pokémon fantasma diferente. Tipo, pode ser um Hunter mesmo, né? Nossa, mordida é hit kill. Já vimos que o Graulie vai ter muita tranquilidade pra passar por esses Pokémon, viu? Deixou um de vida, né? Ele usou maldição e se matou ainda. Doidão, né? Tá, agora vamos ver se tem o Guizinho ali em cima. Eu acho que não... Não, no princípio não tem nada. Então, vamos pro segundo andar e ainda tem mais uma moça pra enfrentar lá. Vou fugir desse Graulie. Desse Graulie, desse Graulie. Desse Graulie. Desse Graulie. Pronto. Vamos enfrentar agora a tiazinha. Mordida. Pronto. Acabou a brincadeira. Não deu nem pro cheiro. O Graulie vai aprendendo um ataque novo. Abater. Deixa eu ver o que é realmente o Abater. Não lembro muito bem desse nome. Muitos ataques eu sei em inglês, mas eu não sei em português. Abater, imprudência, tá? Ah, tá. Eu sei... É tipo... Não sei se é o Double Edge. Eu acho que não é o Double Edge. Mas é tipo o Double Edge. Dá uma porrada no adversário, mas também toma um dano, né? É bem melhor do que Rugido. Com ganhos. Vamos subir agora pro terceiro andar aqui. Da torre. Já temos itens ali pra pegar. Vamos primeiro enfrentar essa senhorinha aqui. Put. Eu não ganhei esse nível 22. Vai ser tranquilaço. Uma mordida e... Acabou. É isso aí, como previsto. Vamos pro próximo. Pode ser só passei na frente da mulher e não fez nada. Ah, aqui eu me recupero, né? Eu não purificado. Estou recuperado. Peguei o item também que estava ali, que era um amuleto. Acho que o amuleto também é um outro item que... Tem um preço bom no mercado. Venha, criança. Eu purifiquei esse espaço. Descanse aqui. Enfim, é uma adulta... Comum aí, né? Que trata a criança como criança. Zumbis. Ninja Karina. Com Gasp. Nível 24. Pronto. Uma mordida. Já acabou. Mais uma ali embaixo. Protegindo um itemzinho. Uma pepita. Outro item. Que a gente vende por um valor bom. Vou enfrentar ela agora. Nossa, nível 22 indo. Fuguesa, bem fraco. Mordida. Acabou a luta. Vamos lá, tem mais algum. Eu não lembro se lá, tem mais algum. Acho que não, né? Tá, tem mais uma, se eu não me engano, lá em cima. Vou tentar. Essa aqui. Dê-me todos os seus. Os meus o quê? Pokémons? Sei lá. O pessoal aí anda falando cada coisa. Chega a ser doido. Ó, essa sim é um Hunter. Agora temos um desafio um pouco maior. Acho que uma mordida só não mata, né? E mesmo assim. Temos um XP maior, né? Ó, viu só? Ó, o Hunter lançou uma maldição e vai se matar? Nossa, cara. Que galera doida. É, o Hunter não foi desafio nenhum, né? Os caras se mataram ali. Então, derrotamos a última ninja desse andar e temos aí a vida toda carregada, né? É, vou continuar com o Grauli, mas também dá pra botar de Griforff pra lutar mais um pouco. Recebemos aqui um precisão X. Ah, essa aqui é sangue. Você vê, a outra DMC ou sei lá, deve ser órgãos então, pelo jeito. E essa aí que é a sangue? Cara, pessoal possuído. Olha o olho da mina. Meu Deus. Agora só que eu me liguei. Quantos pessoal tá doidão? Outro Ghastly. Vou continuar com o Grauli agora. Tá muito tranquilo isso, só fazendo mordida e matando, né? Muito de boa. Mais uma ninja aqui em cima. Aqui, 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 aqui. Jennifer mandou outro Ghastly, nível 24. Acabou. Estamos quase no fim já da torre. Se eu não me engano, esse andar aqui é o último, né? Quer dizer, o último que tem pessoal aí. Depois a gente vai encontrar o que a gente precisa, né? Nessa torre. Emílio. Mais um Ghastly. Acabou. É uma brincadeira. Vamos ver se tem mais algum item. Eu acho que não tem. Mas vou dar uma descida ali pra dar uma olhada. Alguma coisa saiu. Ah, provavelmente derrotando ela saiu o demônio, não. O ponteu doce raro. Tem uma escada aqui embaixo. Ah não, a escada é ali. Cara, doce raro. Agora que eu me liguei. Um baita item. Sai, intruso. Agora sim. Se a gente não tivesse o Silph Scope agora, a gente ia ver esse fantasma aí e não ia conseguir enfrentar ele e ia ter que ir embora. Não ia conseguir passar. Com o Silph Scope, revelou quem é o fantasma. E aí revelou-se o Maruaki, né? Pra quem não conhece a história do Cobone aí, da cidade de Lavander, que a Equipe Rocket matou o Maruaki. A Maruaki, que era a mãe dele, e esse fantasma que ficou atormentando ali por muito tempo, nessa cidade, até expulsar a Equipe Rocket. Mas aí o grau não se dá bem, né? Bom, nem que também não é tão ruim. Vamos usar aquele abater lá pra dar uma olhada nos ataques. Nossa, atirou no nada. Colheu, nossa. Tô muito ruim. Já morreu o grau também, coitado. Deu nem pro cheiro. Tá, vamos usar então um pokémon do tipo água. Infelizmente a gente não pode caturar esse Maruaki. Seria muito bom, né? Já tá no nível bom, já é forte. Mas a gente não pode, porque é um fantasma. Olha só quanto é bom o... O super efetivo nele, não tirou quase nada. Aqui, ó. Só pra mostrar pra vocês, ó. Tu joga a Pokébola, ele escapa. Esquivou da Pokébola. Opa. Então vamos lá. Ele perdeu o ataque dessa vez, que vai aí me matar, provavelmente. Pronto. O ar todo subiu de nível. O fantasma era o espírito inquieto da mãe do Cubone. O espírito da mãe se acalmou, ele partiu e parou além. Então aqui a gente vai chegar e vai ter uma galera da Equipe Raft ali. Porque está aqui. Ele mandou um Zubat. E o Gloom vai ter um pouquinho de dificuldade, né? Vamos ter que usar Cortar. É, se Cortar tirou tanto que não vai ter dificuldade não. O Zubat, agora eu vou trocar. Vou botar o Mank com o ataque de pedra dele. Acho que mata de cara já. Isso. O Mank quase subiu de nível. Agora um Golbat com certeza vai subir de nível se matar, né? O Golbat um pouco mais resistente. Precisou assustar. Está aqui não muito bom. Fechou. Mank vai passar de nível e já derrotamos o primeiro Ranch ali. Abre de nível e... 915. Um baita XP. Votar tirou grande. Desisto. Piplup ganhando 800. Pila. E olha só quem está evoluindo galera. Estava na hora né? O último aí... Ainda tem Diglipp. Ah, Diglipp é só com pedra, né? Mas é o último aí e naturalmente é evoluído. Dos nossos pokémons. Então tá aí. O Mank é evoluído. Agora virou um Primeape. E já aprendi Fúria, ó. Eu acho que não vale a pena, mas vamos dar uma olhada aqui. A Fúria dá um dano baixíssimo. Só que eu atingi várias vezes, né? Nesse momento eu não vou querer Fúria, não. Então, beleza. Então, os mais fortes agora. Não esquecerei isso. Foi embora, cara. Vamos gravar aqui. Percebi que eu não gravo. Vamos lá. Mais um Rocket. Este velho marchou até nosso esconderijo. Então ele começou a falar sobre os Rockets. Abusaram os pokémons. Estou falando sobre isso como adultos. Então, o Coffin. Ah, não. Não troquei o Gloom como lead. Não é um bom need, né? Para esses pokémons aí. Venenosos. Não vai tirar quase nada. Vou continuar usando a tela de fumaça. Deixando a minha precisão cair. Tanto é que o Gloom errou agora. Usou o Lodo. Vai tirar um dano mais ou menos. Nossa. Agora o Lodo tirou o ataque crítico. Uma porrada. Ainda bem que já matou esse Coffin. Chato. Quase subiu de nível Gloom. Vou usar o Drauzer agora. Eu vou continuar com o Gloom. Só porque eu quero que ele suba de nível. Esse é o meu primeiro pokémon nível 30, né? O Drauzer a gente pode usar Acido nele. Ó, já tirou a defesa também. Tirou não. Diminuiu, né? Ele desativou provavelmente aí o meu Aço. Mas não faz mal. Vamos usar um Gigadreno e recuperar um pouco da vida. Vamos botar em prática esse Gigadreno, ó. Bem mais forte do que o Absorver, né? Que ficava bem pouquinho desses pokémons com o Dano Neutro. Com o Fusion vai usar. Super efetivo. Mas não tirou muita coisa. Vamos jogar mais um Gigadreno. Ih, Gloom não conseguiu. Completar o ataque. Manou outro Confusão. Espero que não me mate. Mas matou. Então não chegamos ainda no nível 30 com o Goom, né? O Tickle Puff tá no nível 27. É o mais baixo dos vivos. Já que o Growling tá desfaiado. Vamos usar um Pulsado. Não matou. Caramba. Existei esse Growling. Esse Drauzio. Ainda desativou, né? Os Fagos. Ah, vamos botar de... Não colocou o compressor. Pronto, Drauzio. Vai parar de incomodar agora. Pokémonzinho bem difícil de bater, hein? Derrotado. Tem mais um ainda Rocket pra implementar. Pokémon são usados apenas pra fazer dinheiro. Por que não usá-los? Fique fora disso. Nossa, os caras são muito... Como é que é que fala? Não. Não. São muito idiotas mesmo, né? Mandou o Zubat agora. Falou com o compressor. Vamos tentar, né? Nossa Senhora. Tirou bastante. Caramba. O primeiro já tirou tudo isso do Zubat. Ele errou o Supersonico. Acho que agora já era pra ele, né? Tem que fazer o outro Zubat. Vamos trocar, se acertar. E o rolo compressor já vai fazer um estragão. Errou o Supersonico ainda. Vai vir o rolo compressor. Hitkill. Posso que vai ser hitkill. Sabia. Se esse, pra gente filmar o G no próximo. Subimos de nível. 28. Ratatá vai tomar o rolo compressor. Vamos amassar o rato aí. Vamos voltar aqui rápido. Digle Puff. Rulo. Agora o Raticate. Hyperpresa. Se não me matar, ele tá ferrado. Matou. Imaginei que fosse matar, né? Então vamos, pela primeira vez, usar o Crybate. Então o Primeape já começou matando o Raticate. Fácil, fácil, né? O último Rocket foi derrotado. Você não fugirá com isso. Vamos falar com o Senhorzinho. Mr. Fuji. Você veio me salvar? Obrigado. Mas eu vim aqui por minha própria vontade. Vim o Camargo e o Espírito da Mãe do Corvone. Acho que o Espírito do Maruá que finalmente nos deixou. Devo agradecer-lhe pela sua preocupação. Venha em minha casa. Perto da torre. Vamos até a casa do tiozinho. Vamos ver aqui. Deve ser os netos dele. Essa aqui, tão quente. Um abraço pro Pokémon. O que é o Psyrex? Essa é a real casa do Mr. Fuji. Ele é muito gentil. Ele cuida os Pokémon Zorpos e abandonados. Mr. Fuji estava orando sozinho para a Mãe do Cubone. Aqui temos o Nidorino. E vamos falar com o Mr. Fuji. Mr. Fuji. Piplup. Sua missão com o Pokédex exige... Ah, acabei pressando sem querer. Mas beleza. Sem amor para os Pokémons, a sua missão sempre irá falhar. Não tenho certeza se isso ajudará. Mas quero que fique com isso. Eu recebi a Pokéflauta. Pô, se vai ajudar, vai poder fazer eu passar no próximo caminho, né? Eu ajudo. O Nidorino está... Não deixa eu passar. Vira a Pokéflauta. O Pokémon que dorme acordará. Experimente usar o Pokémon que estão dormindo no caminho. Muito obrigado. Se eu fuge... Uma mão lava a outra. Eu te ajudei. Tu me ajudou. Vamos ver o que esse cara tem que falar. A cidade conhecida como Sepultura Pokémon. Memorais são realizadas por esse Pokémon. Acabei não falando com a galera da cidade, né? Vamos ver o que tem a dizer aí. Eu vou saber tantas. Olá, jovem. Sou nomeador Pokémon. Ah, tá. Se eu quiser se dar nome, né? Não estou a fim de dar nome para ninguém. Todo mundo já nasceu com o seu nome, né? O Squirt é o Squirt. O Squirt é o Squirt. O Squirt é o Squirt. O fantasma da torre Pokémon se foi. Que bom. Alguém acabou o seu espírito inquieto. Será que esse é o Kubone? O famoso Kubone? Provavelmente é. Ficou com essa menina, né? O Kubone. Que... É... Teve a mãe. Morta pelos... Terroristas aí da Equipe Rocket. Agora temos a Poké Flauta aí. Em nossas... Mãos. Para... Capturar aí. Quem sabe o Snorlax. Mas de qualquer forma, vamos tirar ele... Do caminho. Você sabe que Kubones usam um tipo de caveira, né? Tem gente que paga muito bem. Claro que eles babacos da Equipe Rocket. Eu vi... Uma mãe Kubone tentando escapar de Equipe Rocket. Pena, ela foi morta tentando fugir, ó. Essa é a história dela, né? Uma história bem triste de Pokémon. Fantasma da parede a torre real. Eu já falei com esse cara, né? Já. Tá. Então, galera. Vamos comprar uma Pokémon linha aqui. Não sei o que é quem tá. E vamos vender aquelas pepitas. Aqueles assim que tem esse amuleto. Que a gente tem ali, né? Primeiro vamos vender. Ó, aqui. Temos uma amuleta. Sem pilinha. Vale nada esse amuleto. E uma pepita que a gente sabe que vale muito. Cinco mil. A gente tem que fazer muito dinheiro. Porque na Liga Pokémon... Vai gastar bastante com revive. E poções. Então... A gente vai precisar... Fazer um pé de meia aí, né? Economia. Gastando pouco. Pra... É... Poder... Se dar bem na Liga Pokémon. Três reviver. Vamos pra que eu saí. Eu não lembro quantas Pokébolas eu tinha, né? Ó, Superbola. Vamos comprar mais um S5 aqui. Porque... É difícil caturar aqueles Ornex, hein? Vamos ter que ter sorte também. Então agora vamos atrás daqueles Ornex. Teremos que voltar pra cidade de Stélago. A cidade da Erika, né? Opa. Opa. Vamos lá. Opa. Colizando de Biker ali. Por aqui. Pra ser mais rapidinho. Agora a gente pode passar aí na Guarita. Opa. Chegamos a Célodon. E olha só quem a gente encontrou aqui. Ele mesmo, né? Vamos salvar o Globo primeiro. Agora vamos ter uma batalha difícil, tal. O Snorriks é bem complicado. Ele fica recuperando sua energia várias vezes. Dormindo e tal. A gente tem um Pokémon que faz ele dormir também. Tem como envenenar ele. Mas vai ser complicado, né? Então vamos lá, galera. Tentar pegar esses Ornex aí. Vai ser um trabalho bem complicado. Bem árduo. Vamos botar primeiro aqui um Prime Ape. Que é o único que vai tirar um dano bom dele. E o Poké Flauta vai ser usado, ó. Musiquei Japonesa. O Snorriks acordou com raiva. Olha lá. Nível 30, ele. Então, Prime Ape. O Op Karate. Vamos ver o quanto vai tirar. Nossa Senhora! Tirou muito. Deu ataque crítico. Não era pra ser tanto. Caramba! Não posso usar mais nenhum ataque... Desses, né? Vou ter que tentar usar um... Será que o Zaba Pedra não vai ser muito forte? Pedra Tumba, de repente. O Zaba Pedra, vamos ver. Foi bom. O Snorriks vacilou ainda. E agora, galera? Vamos... Tentar caturar. Eu acho que ainda é muito cedo. Ele não está tão fraco. E também, seria bom que ele estivesse dormindo, né? Mas, vamos tentar. Rodou duas. Rodou três. Puxou. Mas, foi por pouco, hein? Mandou bocejo. Ineficaz, né? Só funciona quando ele estiver dormindo. Vamos mais uma vez. Porque eu tenho muito medo de dar qualquer outro ataque nele. Rodou três. Puts. Não. Resolvou um card novo. Cara, está quase pegando. Vamos lá. Opa. Vamos lá. Mais uma. Capturamos, amigos. Foi mais fácil do que esperado, hein? Muito bom. Muito bom. Esperava muito mais dificuldade aqui, né? Mas... O Snorriks foi o PC do Bill. Agora, temos um problema aqui, né? Vamos ter que tirar alguém do time para colocar o Snorriks, obviamente. O Snorriks é um Pokémon muito forte. Ele tem muitos ataques. É um Coringa, realmente, aí no time, né? E o outro Pokémon que é do mesmo nível dele, da mesma tipagem, é o Diglypuff, que eu acho que vai ter que sair. Pelo menos por um tempo aí, né? Porque ainda quero evoluir ela mais pra frente. Então... Opa. Vamos lá, o Snorriks já nível 30, já é o Pokémon mais forte do time. Então, vamos... Vamos recuperar aqui a galerinha. E vamos encerrar aqui o oitavo vídeo da nossa saga, né? Então, nesse vídeo a gente conseguiu derrotar a Erika. Também passamos pela torre lá dos fantasmas. Descobrimos aí a mãe do Cubone, que veio a falecer, né? A Keep Rocket matou ela. E ela atormentou ali como fantasma a cidade. E também eliminamos a Keep Rocket ali daquela região. E ainda conseguimos a Poké Flauta. E por fim, capturamos o Snorriks, que foi chave de ouro aí pra fechar esse vídeo. Então, galera, nós encontramos um novo vídeo. Um abraço a todos. Se gostaram aí, curtam, compartilhem o vídeo. Falou! Um abraço a todos.